Música Final de tarde em Uruguaiana e o trabalho dos campeiros encerra. No potreiro ali perto, Márcia chega com Pampiana. A égua Registro de Mérito é doadora de embriões, um animal de exceção. Tem 20 anos, mas não parece. E olha que esse corpinho tem história. Uma égua premiada na morfologia, que disputou o freio na ponta, terminando na quarta colocação. Corta! Corta! Chego a me arrepiar só de me lembrar de todas as emoções. Música A integração das três provas de seleção de raça que nós temos. Morfologia, marcha de resistência, freio de ouro. Esse cavalo, que conseguir pertencer à elite das três provas de seleção da raça crioula, é um super cavalo. Música A notícia chega a gap genética mudando os planos para Pampiana. Eu achava que era uma loucura até colocar uma égua tão valorizada na nossa criação. Mas a opinião de Márcia foi vencida. O Rodrigo e o Caco. Não, a Márcia é o animal que tem condições de participar, de concluir essa marcha. E assim com quatro meses de preparo, lá estavam Afonso Araújo e Pampiana, correndo a marcha da integração em Santo Antônio da Patrulha. O Magrão soube levar ela muito bem. 15 dias na estrada, 750 quilômetros percorridos e o objetivo realcançado. Pampiana conquista a tríplice coroa. Mostrando toda essa rusticidade e resistência. A gente sempre fala de um animal completo. A pergunta é, será que a égua que impressionou no freio de ouro hoje ainda lembra da prova? Caco decide testar e sobe em pelo na égua de 20 anos. Sai ao tranco para ver como ela reage. E pede para girar. Pampiana em ótima forma responde na hora. É mesmo uma égua especial. Música Agora deixa eu contar uma curiosidade sobre Pampiana. Quando os proprietários decidiram que ela iria correr a marcha de resistência, ela tinha ao pé um potro com quatro meses, que é claro, teve que ser desmamado. Foi criado guacho assim na volta da casa, super arteiro, passava em todos os potreiros. E agora vem a parte mais incrível dessa história. Vocês sabem quem era esse potro que a Márcia estava falando? Pampiana em 72, fantástico, estanteiro. É isso mesmo. Pampiana produziu com o deloeste mutante o atual freio de prata. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidados afazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar para vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Otori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Otori tem origem italiana e quer dizer 8 horas. Tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Otori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Otori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem.